Dolly e seus amigos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dolly e Panda estão indo muito rápido Johnny não gosta de barulhos altos Me dê seus patinetes, diz Johnny Dolly e Panda estão chateadas Mais barulho? Sem skate, diz Johnny Me dê isto E o que é isso? Precisamos dar uma lição no Johnny, diz Panda Depressa! Corre! Ah não! Johnny está atrás deles! O carro do ouriço é perfeito para uma perseguição Cuidado, Sr. Pato! Parece que o ouriço esqueceu de abastecer Sim, competir com a polícia não é brincadeira Vamos tentar escapar, diz Panda Mas não, Johnny tem sono muito leve Parece que Tommy tem uma ideia Parece que a molecada está perdida Precisamos encontrá-los rápido Antes que tenham problemas Finalmente, Dolly e seus amigos estão seguros agora Dolly e seus amigos estão seguros agora Tome, vai lá e confira Eu estou assustado, diz Tommy Eu vou então, decidiu Dolly Ninguém? Na verdade... Esses barulhos de novo? Ah não! O monstro esqueleto! Johnny, foi você? Tome isso, Johnny Tome isso, Johnny Oh-oh! Onde está o esqueleto? Ah não! Está atrás de vocês! Corre! Parece que Tommy tem uma ideia Agora, vamos assustar o monstro, diz Tommy Conseguimos! Dolly lê um livro antes de dormir com contos de fadas intrigantes Que som é esse? Alguém está mexendo na porta Ah não! Um fantasma! Tome isso! Isso não é um fantasma É Tommy! Isso já perdeu a graça Ufa! É só papai carneiro brincando Histórias de Ninar novamente O que aconteceu com Dolly? Ela está invisível Mamãe não ouve Dolly lhe chamando E papai carneiro também não E até os meninos não veem Dolly Ufa! Parece que ela estava sonhando Dolly e Panda estão voltando para casa pelo parque São aqueles barulhos assustadores de novo Ah não! Um fantasma de verdade? Por que um fantasma precisaria de sapatos? Não é um fantasma É apenas Tommy debaixo de um lençol Que feio, Tommy! Quem está rindo? Peraí! Este fantasma não tem sapatos Foram todos truques da porquinha bruxa E aqui está a resposta Um balão É só um balão Ah? Ah! Aaaah! Oooooh! Doom! É? determining irmão? Ah, oh Um! Um! Early na locker Hum... Hehehe... Oh! Uh! Oh! Oh! Ah! 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 Eh? Hehehe! Hmm? Hehehe... Tchau, tchau. Oh, 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 oh Ah! Oh! Ah! Ah! olá! Fala! Fala! É! Ei! Ah! ��릴 Blut Sim. Ah! 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 Oh! Ah! 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 Oh! 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 Ah! 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 Ah... Uh... Ah... Ha, ha, ha! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Hmm... Hm... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha! 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 Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!